Olá, seja bem-vindo ao nosso guia prático do estudo da palavra de Deus, estudo da lição da escola sabatina e hoje na terça-feira nós vamos estudar sobre a promessa do Messias 2. Sabe, a lição traz um texto que eu queria que você meditasse um pouquinho sobre ele. Olha só, para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmo. Thomas Browning. Será que isso é realidade? Será que para nós encontrarmos a felicidade nós precisamos deslocar de onde nós estamos? Quem sabe ter uma nova experiência? Quem sabe ter novos pensamentos? Será que nós encontramos a felicidade assim? Olha, a lição da escola sabatina também traz um texto de Santo Agostinho que eu queria ler para vocês para nós entendermos essas verdades. Olha só, essa nossa vida, se é que uma vida repleta de males tão grandes pode ser apropriadamente chamada de vida, é um testemunho de fato de que desde o início a humanidade mortal tem sido uma raça condenada. Será que é só viajar para algum lugar ou ter novas experiências? Quantas vezes você faz uma viagem, faz um programa maravilhoso com a sua família e depois chega em casa e sente aquele vazio? Você sempre tem vontade demais de fazer mais alguma coisa, de ir para uma festa melhor, de ir para um culto mais animado? Parece que nós estamos sempre na busca de algo maior. A lição apresenta aqui que a verdadeira felicidade nós só podemos encontrar em Jesus. Nós estamos constantemente buscando algo para colocar no lugar de Deus, para nos fazer felizes. E sabe, a verdade é que o nosso mundo está tão cheio de tristeza, tão cheio de dor. Se nós pudéssemos fazer um registro de tudo aquilo que acontece no nosso planeta, nós íamos ver dor, sofrimento, tristeza. Ou quantos de vocês não ficaram surpresos com alguns vídeos que aparecem nas redes sociais mostrando a maldade da humanidade? É, sabe? Eu lembrei agora aqui de um vídeo em que apresentou uma senhora cortando as patas de um cachorro com uma faca e às vezes nós encontramos alguém que enterra um animal ou faz isso com seres humanos, um estupro, incesto, assassinato, traição. O nosso mundo tem apresentado só sofrimento e dor. Como é que nós podemos ficar alicerçados em uma situação como essa? Não. Algo tem que ser diferente na nossa vida. Algo tem que trazer significado diferente à nossa vida. E o que traz significado diferente à nossa felicidade, a verdadeira felicidade, a verdadeira solução está em Cristo. Não porque ele promete alguma coisa aqui nessa terra, mas porque ele promete uma mudança de todas as condições de tristeza e dor do nosso planeta. A lição da Escola Sabatina traz um ponto que eu queria ler para vocês, que diz o seguinte. Felizmente, por mais difícil que seja a nossa situação, o futuro será brilhante. Mas apenas em razão de que Deus fez por nós, mediante a vida, a morte, a ressurreição e o ministério sacerdotal de Cristo, o cumprimento supremo da promessa da aliança feita a Abraão de que, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sim, a promessa do Messias para Abraão não era de uma nova terra restaurada aqui nesse planeta ou uma terra restaurada às condições naturais daqui. Não, não. É uma terra restaurada às completas condições da eternidade. É assim que nós acreditamos na promessa divina. É assim que nós devemos crer na promessa divina. É assim que essa promessa deve fazer significado para a minha e para a tua vida. Pensa na citação de Augustinho, né? Pensa no que ele falou. Será que nós podemos chamar essa vida tão desgraçada, com tanta lágrima e com tanto sofrimento de vida? Bom, ao meditar sobre essas palavras, eu gostaria que nesse dia você imaginasse um pouco em como vai ser a nova vida com Cristo. E se você pensar e sonhar em como vai ser essa nova vida com Cristo, com certeza nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da felicidade na promessa de Jesus. Fecha teus olhos. Nós vamos nesse momento falar com Deus. Paizinho querido, Deus de amor, nesse momento em que nós estamos falando contigo, com certeza muitas pessoas estão chorando. Muitas pessoas estão nos hospitais. Alguém foi decepcionado. Alguém foi traído. E sabe, isso nos lembra de que não adianta irmos para um lugar distante, nós não vamos encontrar felicidade. Não adianta nós buscarmos na nossa mente pensamentos positivos, nós não vamos encontrar felicidade. Mas se nós formos até o teu santo trono, se nós formos ao encontro do teu filho, com certeza nós vamos encontrar uma felicidade real. Que essa promessa do Messias de restauração completa e plena seja real na minha vida. Hoje nós te suplicamos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe você e que essa promessa possa ser mais real do que nunca e trazer felicidade. Um grande abraço e até o próximo estudo, hein?